Música Entrada na universidade gera planos e expectativas nos calouros. Operação Volta às Aulas procura educar e conscientizar a população belemense. Representantes de ONGs realizam protesto contra o abarramento no rio Xingu. Pesquisadores afirmam que agressões à floresta estão mudando os ciclos das chuvas. Representantes da sociedade discutem situação de estudantes brasileiros na Bolívia. E Semana Nacional dos Quadrinhos é atração na Fundação Tancredo Neves, em Belém. Agora, Nazaré Notícias. Música Depois do período do vestibular, é hora de se preparar para a universidade. Os calouros precisam se adaptar à nova vida e a expectativa para o início da graduação vem repleta de planos e esforços. O sonho de ingressar na universidade já foi realizado. Agora, novos momentos são planejados. No olhar repleto de alegria e curiosidade, Raiane não esconde a expectativa de iniciar a graduação. Com muita ansiedade, né? Eu estou esperando ingressar na universidade, conhecer novas pessoas, entrar em um ambiente totalmente diferente, com pessoas maduras e aprender muito, né? Aprender muito para que essa profissão me ajude bastante, assim, a lidar com pessoas. Caloura de pedagogia da Universidade do Estado do Pará, Raiane espera que essa nova fase lhe abra muitas portas. Sabendo que eu vou estar lá dentro da UEPA e dando o primeiro passo para um futuro diferente, sabendo que eu vou ter uma profissão, uma profissão digna, uma profissão muito bonita, né? Isso me deixa, assim, meio completa. Ainda não é totalmente, porque, enfim, ainda não começou e tudo. Mas é isso que eu sinto. Na universidade, os sentimentos não são diferentes. Para a coordenadora do curso de pedagogia da UEPA, a expectativa é de que o aluno possa usufruir do que de melhor a universidade tem para oferecer. Primeiro, podem esperar da UEPA uma universidade pública de qualidade, né? Situada aqui na Amazônia e que tem como missão formar pessoas, né? Mão de obra acadêmica para a difusão da educação superior no Estado do Pará. E, em relação ao curso de pedagogia, as pessoas podem esperar um curso que tem, que habilita pedagogos para trabalhar em quatro competências, que são a educação infantil, né? Que vai de zero aos cinco anos. O ensino fundamental, que envolve do primeiro ao quinto ano e também classes de EJA. A gestão escolar e a gestão em ambiente não escolar e popular, que envolve os segmentos sociais, as ONGs, os hospitais, as empresas. A UEPA trabalha na sua dimensão como um todo, em todos os cursos de graduação, na dimensão do ensino, da pesquisa e da extensão. O curso de pedagogia trabalha nesta mesma dimensão, tendo projetos de pesquisa, pesquisas relacionadas à área de atuação, professores que desenvolvem projetos em grupos de pesquisa e que possibilitam a esse aluno o envolvimento desde o primeiro ano da universidade nesse favorecimento que é trabalhar sempre essas ferramentas da pesquisa e da extensão, além de aparatos tecnológicos também que a UEPA dispõe. É momento de mudanças, de ampliar o conhecimento. O calor inicia a caminhada na graduação, uma mudança que implica em uma nova postura do aluno na formação profissional. Entrando no terceiro grau, na verdade, o aluno se depara primeiro com uma dinâmica nova de aprendizagem. O acesso ao conhecimento vai favorecendo, inclusive, esse novo olhar sobre si e sobre os outros, a própria sociedade e tudo mais. Para todas estas e muitas outras novidades, Rayane já preparou o coração e a mente. Pode vir qualquer coisa agora que a gente está aí para vencer, né? Depois de, sei lá, passar no vestibular, que já é uma grande vitória, vem as próximas conquistas daqui para frente, né? E está aberta a pré-matrícula para alunos novos que desejam ingressar em uma das escolas da Rede Estadual de Ensino do Pará, que apresentam calendário diferenciado. A data prevista para iniciar o ano letivo é fevereiro ou março. A pré-matrícula está disponível até o dia 5 de fevereiro no site da Secretaria de Estado de Educação. As escolas com calendário diferenciado são as que não aderiram à paralisação dos professores. São 128 na região metropolitana de Belém, sem contar com as unidades do interior do Estado, onde a adesão à última greve não foi grande. Para as demais escolas, o processo de matrícula só estará disponível a partir do dia 17 de fevereiro. Depois de fazer a pré-matrícula, o aluno deve confirmar a inscrição no período de 7 a 9 de fevereiro. Os alunos novos que perderem a pré-matrícula terão uma nova oportunidade de se matricular no período de 13 a 15 de fevereiro, nas escolas onde ainda houver vagas disponíveis. Quem já faz parte da rede estadual será automaticamente rematriculado pelo sistema. Durante o período escolar, o trânsito de Belém apresenta trechos críticos, principalmente em locais próximos às grandes escolas particulares. A Companhia Municipal de Transportes está realizando um trabalho educativo e de conscientização nesses pontos. Nesta semana, por conta do retorno das aulas nas principais escolas particulares de Belém, a CT Bel realiza uma operação educativa no trânsito para minimizar problemas frequentes nas proximidades desses colégios. Aqui ao meu lado, eu tenho o agente de trânsito, Exaú Siqueira, que vai conversar com a gente. Exaú, qual é o principal objetivo dessa operação? Boa tarde. O principal objetivo da operação é a questão da fluidez, a conscientização dos pais com relação ao uso da cadeirinha, do cinto de segurança e a fila dupla. A gente vai fazer o possível nessa semana com relação à questão da orientação para que sejam evitados esses problemas. O não uso da cadeirinha, o não uso do cinto de segurança no banco de trás e a questão da fila dupla. Se for necessário, apenas o embarque e desembarque o mais rápido possível para que não perturbe mais o trânsito nessa região aqui da Nazaré, Ebrard de Aguiar. Então, vocês estão fazendo um trabalho educativo, conversando com os motoristas. Como é que está se dando essa operação? São quantos agentes? São agentes nas proximidades das escolas, na frente das escolas? Como é que está se dando a operação? Exatamente. Na frente das escolas, o setor de educação está fazendo uma conversa direta com o motorista do veículo, pode ser o pai ou a mãe ou o motorista particular, orientando essas questões. A questão da operação a gente está fazendo também diretamente com o motorista para que ele seja o mais breve possível no embarque e no desembarque do aluno em frente à escola. É durante todo o dia? Quais são os horários? Horário de entrada e saída da escola. Vocês têm um calendário, um planejamento? Até quando a operação vai acontecer? Até essa semana, até sexta-feira, nós vamos fazer alternadamente o colégio Nazaré, Santa Catarina e Moderno e na sexta-feira será divulgado um novo calendário da semana que vem. Com essa operação, vocês acreditam que deve melhorar bastante a fluidez no trânsito e até a questão das infrações na proximidade dessas escolas? A gente gostaria que o condutor evitasse, não pelo fato do agente de trânsito estar na frente da escola, mas sim que ele tivesse consciência que é uma vida que ele está carregando, é uma criança que ele está carregando, tanto que nós estamos trabalhando principalmente nas escolas com educação infantil, porque a questão da infração de trânsito, a gente vai conversar para tentar não notificar. Só que a infração de trânsito você paga. A vida da criança você não tem mais como trazer de volta. Muito obrigada, Ezaú, pelas suas informações. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. As 2.917 pessoas aprovadas em concursos públicos no Pará devem ser nomeadas até novembro. O prazo para a nomeação termina este ano e obedece o limite de vagas ofertadas. As repartições públicas têm até o dia 10 de fevereiro para apresentar um organograma das nomeações. A informação foi dada pela secretária de administração em reunião com os dirigentes da Associação dos Concursados do Pará, que pedem rapidez nas nomeações. Com as obras da usina de Belo Monte, as pessoas que vivem às margens do Xingu observam as mudanças no rio. Nesta reportagem você vai conhecer a história de seu Alexandre, que vive perto do rio há mais de 60 anos. Animais, frutas, natureza. É nesse lugar que vive o seu Alexandre. Há 66 anos, ele mora às margens do rio Xingu. Humilde, ele revelou um desejo que parece que não terá como realizar nas terras que já pertenceu à avó e à mãe dele. O meu prazer é de eu sair e deixar para os meus filhos. Assim como a minha avó deixou para a minha mãe, minha mãe deixou para mim. Com diversas árvores frutíferas, ele afirmou que ainda não sabe quando terá que deixar o terreno. A gente sabe pela boca dos outros que era até a partir de junho. A partir de junho não saiu, esse cara agora a partir de janeiro. Até agora também ainda não chegou ninguém para dar valorização da nossa propriedade. Aí falo que agora é para fevereiro. A gente está esperando. A gente não vai correr sem não receber nada, né? A gente está parado. Eles não deram permissão de nós trabalhar mais. Então o que nós fizermos agora, ele não é mais indenizado. Então nós estamos só pescando, comendo e colhendo o que tem e comendo. Quando nada é mandioca, a gente faz a farinha, né? A gente arranca, faz a farinha, vende, come. Aí não deram mais direito de nós fazer nada. E o menino, eu ainda fiz uma rocinha, que eu não sou meio medroso mesmo. Menino, bora fazer uma rocinha. Assim como nós pode sair agora, pode não sair. E vamos plantar o milho. E nós plantemos. Seu Alexandre disse ainda que não sabe em quanto estaria avaliada a sua propriedade. Independente de valores, a vontade dele era de não sair da beira do rio. Ele também esteve na ensecadeira que está sendo construída. E se assustou com a cor da água. Ali para baixo, o pessoal já não está mais pescando, que a água não está dando mais. Pescador de carizinho, né? Eles mergulham e não enxergam mais nada. A mascareta é estudo de terra, que a água está sendo palmada, né? A área desmatada também impressionou o ribeirinho. E está só pelo que eles querem, está em começo, né? Está em começo. E quando eles resolverem libertar tudo, aí é que a destruição vai ser grande. Essas ilhas, a natureza, se acabar tudo em água. Itamara é universitário de engenharia florestal em Belém. E está há alguns dias nas terras de seu Alexandre, estudando. Eles querem simplesmente comprar o que é impossível de comprar, que é a cultura do povo, dos ribeirinhos aqui, que já tem toda essa tradição. Saindo daqui, eles vão para onde? E sem falar que, como a gente pode olhar, é muito lindo aqui. Você pescar na beira, você trazer, tem manga, tem cultivo aí de cacau, banana, tudo que eles produziram aqui, tudo vai para baixo. E sem falar a biodiversidade, a fauna, a flora aqui. Aqui, imagina quantos remédios poderiam ser encontrados nessa área aqui ainda, que plantas que nem foram catalogadas nem nada. Então, é uma tristeza muito grande de ver tudo isso e ir para baixo d'água. Com o olhar de quem também está preocupado com o futuro, seu Alexandre fica admirando o rio que ele aprendeu a amar. E o Ministério Público Federal solicitou ao IBAM e a Agência Nacional de Águas uma vistoria urgente no local onde está sendo construída a ensecadeira da hidrelétrica de Belo Monte. É um baramento provisório no rio para garantir uma parte seca que dê continuidade às construções. Os índios denunciaram que a qualidade da água que chega nas aldeias não é mais a mesma. Na semana passada, houve um manifesto de ONGs no local onde a obra está sendo construída para protestar contra o barramento do rio e a poluição. O verde da mata nativa dá espaço aqui ao desmatamento. De longe, já se enxerga a mudança na natureza. No rio Xingu, diversos caminhões carregados de barro, tratores que modificam o curso natural do rio. Quase a todo instante, novos carregamentos também trazem rochas. O silêncio cortado pelo som de máquinas pesadas. É a ensecadeira no sítio Pimental, um dos canteiros da obra de Belo Monte, que começa a barrar o rio para as construções que ocorrerão aqui. Fora barrageiros! Fora barrageiros! Um grupo de manifestantes ocupou o local em protesto contra a construção. Os trabalhadores foram impedidos de continuar o serviço. Com duas enormes faixas, os manifestantes gritaram palavras de ordem. Fora barrageiros! A máquina, que ainda estava em operação, também parou. Estudantes paulistas jogaram tinta nos veículos. O operário ainda tentou tirar a máquina, mas não deu tempo. A maioria recebeu a tinta vermelha, assim como os banheiros. Uma cruz simbolizou a morte do rio. O manifesto foi pacífico e quis deixar a mensagem de quem não concorda com o rio barrado e poluído em prol de energia. Na ilha do outro lado, a grande clareira é feita em nome de um progresso. São milhares de árvores derrubadas. Toda esta área faz parte da chamada Ilha da Taboca. Quem autorizou esse desmatamento foi o próprio Ibama. Do outro lado, está a primeira ensecadeira do rio Xingu, feita de aterro, barro e cascalho. A alguns quilômetros daqui, as aldeias indígenas já começam a sentir o impacto de toda essa transformação ambiental. De acordo com uma carta protocolada pelas lideranças Arara ao Ministério Público Federal, os índios já estariam consumindo essa água. Segundo eles, barrenta e cheia de sedimentos. Então o próprio governo não está cumprindo com as condicionantes que ele mesmo disse que faria. 40 condicionantes na licença prévia. E até hoje nenhuma dessas condicionantes saiu do papel. A não ser convênios assinados com prefeituras. Nada mais do que isso. Encheu a cidade de carros e construiu alguma sala, algum prédiozinho aqui e acolá. Isso não é dignidade. Isso não é qualidade de vida. Isso não é respeito aos direitos da população. Então o judiciário tem a sua grande parcela de culpa. O judiciário brasileiro, os juízes dos tribunais federal e da justiça comum estão assinando esses crimes que nós estamos vendo aqui. Para quem veio de outro estado, falta mais divulgação da mídia nacional. Deu para perceber que a construção da barragem envolve muito mais do que a gente imaginava. A dinâmica da cidade está crescendo muito rápido e como que afeta as populações em volta do rio de um jeito muito mais profundo do que a gente imaginava. A assessoria de comunicação do consórcio de Belo Monte informou que o barramento do rio está sendo feito apenas com sedimentos naturais e que neste período de chuva o volume de terra, é normal que este volume de terra, ele seja carregado pelas águas do rio. A BR-153 no sudeste do Pará foi interditada desde ontem por um grupo de índios surií. Eles pedem melhorias na saúde, na educação e na indenização para 80 famílias da aldeia que, segundo os manifestantes, foram prejudicadas pela construção da rodovia que corta aquela área. Os índios usaram toras de madeira e um trator para bloquear a estrada. A BR-153 é um dos principais acessos entre os estados do Pará e Tocantins. Segundo os manifestantes, a estrada só será liberada depois de uma visita de representantes do governo para negociar as reivindicações. E você acompanha a seguir. Pesquisadores afirmam que agressões à floresta estão mudando os ciclos das chuvas. Representantes da sociedade discutem situação de estudantes brasileiros na Bolívia. e Semana Nacional dos Quadrinhos e a atração na Fundação Tancredo Neves em Belém. Música Os delegados de Polícia do Pará terão um reajuste de 22,88% no vencimento base e até 26,53% na remuneração. Esse foi um dos benefícios oferecidos à categoria após duas horas de negociações com o governo do Estado nesta quarta-feira. Com o reajuste, o Pará passa a pagar o 11º melhor salário dos delegados de polícia no país. Também foi concedido aumento nas gratificações de risco de vida. Os benefícios são extensivos aos delegados inativos do Estado. Novos estudos confirmam as teorias da savanização da Amazônia. Os pesquisadores dizem que as agressões à floresta estão mudando o ciclo das chuvas. Eventos climáticos drásticos como cheias e secas poderão acontecer com mais frequência na região. Nesta sala, na Agência Nacional de Águas, chegam informações diárias sobre o nível dos rios e quantidade de chuvas. Na Amazônia, só o rio Acre preocupa no momento. Se o risco de novas enchentes aumentar, será emitido um alerta para a defesa civil local. Se ocorrer outro evento chuvoso de maior duração, é provável que se inunde novamente. Então, por isso que a gente diz que ela está em inundação, em estado de atenção. Porque há possibilidade de haver outra inundação. Embora não tenha uma previsão de chuva forte para os próximos dias, a gente ainda não recebeu a confirmação disso dos institutos de meteorologia, mas a gente mantém um olhar mais atento por conta desse período agora. Além das cheias, a sala de monitoramento em Brasília também acompanha as estiagens. Duas grandes secas atingiram a Amazônia em 2005 e 2010. Seria resultado do desmatamento, da savanização? A teoria é antiga, mas vem sendo reforçada por diversos estudos. O mais recente, publicado nos Estados Unidos, revela que eventos climáticos drásticos, como secas e cheias, serão mais frequentes. Este pesquisador da Universidade de Brasília, afirma que o desmatamento é o grande vilão das mudanças no clima do planeta. Os períodos de grandes desastres agora são mais próximos, né? Você vê 2005, 2010, 5 anos, quando esses fenômenos ocorriam a cada século, a cada 100 anos, pelo menos. A tendência é essa. Nós vamos ter ocorrências mais frequentes de mudanças climáticas, A agência nacional de vigilância sanitária abriu consulta pública sobre a proposta de tornar obrigatória a liberação de amostras de remédios para que outros laboratórios possam fazer testes de bioequivalência. O objetivo da Anvisa é acelerar a entrada de novos remédios genéricos no mercado. O teste de bioequivalência permite saber se o remédio genérico tem o mesmo efeito do remédio de referência. Políticos, pais e acadêmicos se reúnem para debater a validação do diploma de médicos brasileiros recém-formados na Bolívia. Diferente das sessões que acontecem toda terça-feira, o auditório da Câmara de Vereadores ficou lotado para discutir a situação dos estudantes brasileiros de medicina na Bolívia. Cerca de 500 pessoas, divididas entre pais, acadêmicos e representantes de faculdades bolivianas, foram assistir à audiência pública. O propositor da audiência, secretário de Fazenda Washington Roberto, justificou o debate. Hoje, todos os acadêmicos que estudam fora do país, eles têm uma dificuldade, quando terminam o curso, principalmente em medicina, em convalidar o seu diploma no Brasil. Hoje, a presidente Dilma já tem em si, juntamente com o Ministério da Educação, um programa chamado Revalida, que ainda está se materializando. Com esse trabalho que está sendo feito junto com essa comissão, com toda essa ação, é para que sejam unificadas as provas. Todas as universidades federais façam uma prova igual, onde todos possam realmente mostrar o que aprender. Os representantes das universidades da Bolívia, que abrigam atualmente mais de 6 mil universitários brasileiros, propõem às autoridades brasileiras parcerias que ajudem na melhoria das faculdades e no ingresso dos alunos formados no mercado de trabalho. Essa universidade está aberta para os brasileiros e aberta a parcerias e convênios também com as universidades federais do Brasil. É um interesse muito grande de que ela possa também ajudar o Brasil, suprindo com qualidade o ensino na medicina. O deputado Marcos Rogério fez parte da comissão que visitou a Bolívia em busca de dados sobre as universidades e dá seu parecer sobre as estruturas visitadas. Encontramos uma estrutura que surpreendeu a comissão da Amazônia. Em Santa Cruz e Cochabamba, as duas cidades que visitamos, nós encontramos lá várias faculdades com estrutura de fazer inveja em muitas do Brasil. Para os alunos, o preconceito enfrentado e a prova aplicada no Brasil para validação do diploma são apenas alguns dos problemas encarados. Mesmo assim, o baixo custo de vida na Bolívia continua atraindo milhares de estudantes todos os anos. Querendo ou não, a gente sai daqui e vai para lá para estudar. E é um estudo bom, a gente aprende bastante. Quem quer estudar, a faculdade é boa, a faculdade ensina. Mas quando a gente volta, a gente tem essa dificuldade de conseguir o CRM, de conseguir poder trabalhar aqui. Se a gente for ver, uma mensalidade aqui, uma mensalidade lá na Bolívia, é um absurdo. É em torno de 80% a menos. O Vaticano confirmou hoje que o Papa Bento XVI vai visitar o México e Cuba nos dias 23 e 28 de março. Essa será a segunda visita do Papa à América Latina. Em 2007, Bento XVI esteve no Brasil. Também foi divulgado hoje o calendário de celebrações do Santo Padre para os meses de fevereiro, março e abril. A Semana Nacional dos Quadrinhos é a atração da Fundação Tancredo Neves em Belém. A programação é muito variada e inclui oficinas de roteiro e encontro com desenhistas. O mundo dos quadrinhos, com suas histórias fantásticas, encanta todas as idades. Hoje, considerado uma arte, o gênero atrai fãs em todo o mundo, graças a uma linguagem rica capaz de trazer interessantes descobertas aos leitores. O grande objetivo da Semana Nacional do Quadrinho é apresentar o trabalho dos profissionais para o público que ou admira ou que quer se inserir nesse mercado. Essas pessoas querem ser desenhistas, ilustradores e afins. A Semana Nacional do Quadrinho é uma homenagem a Ângelo Agostinho, que viveu no século XIX e é considerado o primeiro quadrinista brasileiro. O evento acontece paralelamente em diversos pontos do país e aqui em Belém do Pará está em sua terceira edição. Continuarão as exibições, as oficinas, e um bate-papo agora com o grupo DPZINE, que é responsável pelo site, que divulga quadrinhos. E na sexta-feira haverá somente o concurso. As pessoas que vierem farão desenho e concorrerão a três premiações. Aqui, quem é apaixonado pela arte aprende a desenvolver as técnicas corretas para suas produções. O que nós tentamos passar para o público é o princípio das técnicas, da produção, conversamos um pouco sobre o mercado de quadrinhos também e damos algumas dicas para quem pretende se inserir nesse mercado. Para os quadrinistas existem dois tipos de mercado, o nacional e o internacional. Garantir bons empregos nessa área exige esforço e dedicação. Tem que buscar agência publicitária, tem que buscar a gente, tem que produzir. Tem que sempre que está produzindo. Quem tem talento pode aperfeiçoá-lo e trabalhar em diversas áreas onde a criatividade é o principal requisito. Não só na indústria dos quadrinhos, propriamente dita, mas também existe um espaço muito bom na publicidade, fazendo ilustração para livros infantis, para capas de CDs e, enfim, sabe? O desenho é bem maior do que quadrinho. Quadrinho é uma especificação do desenho, mas desenho é muito maior do que quadrinho. Na Zéria Notícias fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho